MUNDO POKEMON Um especial aí que conta com 11 episódios E a gente vai acompanhar todos esses 11 episódios Inclusive review aqui no canal Então, conto com a ajuda de vocês A presença de vocês, beleza? Não esqueçam de acompanhar esses especiais Vão estar bem legais Inclusive, vou estar no rostinho 6h55 da manhã, toda sexta Pra acompanhar com vocês As novidades desse anime, beleza? Lembrando também que em abril Teremos o novo anime Pokémon E provavelmente, no meio desses 11 episódios aí Teremos, de fato, um anúncio Um teaser com um novo anime Sem dúvida Além disso, temos novos episódios revelados Pois é, eu já fiz um episódio Revelando pra vocês 3 episódios Que vão até o final de janeiro, né? Agora é o dia 13, 20 e 27 Mas, dois episódios de fevereiro Foram revelados Pois é, o episódio do dia 3 de fevereiro Se chama O Suspírio do Biartic E, no quinto episódio Vai ao ar no dia 10 de fevereiro E se chama Kame, Esquadrão Squirtle Então, é bem interessante Porque a gente provavelmente Vai acompanhar aí o retorno Do Esquadrão Squirtle Sendo aí um dos Pokémon Do passado do Ash Que devem reaparecer Um Pokémon que estava Em fase aí De treinamento Por conta de estar associado Com o Esquadrão Squirtle Que virou ali, né? Ajudantes do corpo de bombeiros Então, querendo ou não É interessante poder rever eles E ter um episódio específico Para o Squirtle Não imagino que pode sair daqui Mas estou bem animado E estou entusiasmado Para ver o retorno Desse Pokémon tão querido Que é o Squirtle Um Pokémon da primeira geração Né? Vamos acompanhar com o maior carinho E emoção Esse retorno Ah, além disso Sobre o anime Pokémon Se você possui Netflix Aí na sua casa Saiba que Uma nova remessa Aí agora De episódios De Pokémon Jornadas Foram adicionados No Netflix Tá? Essa é a primeira remessa Se eu não me engano Da 25ª temporada De Pokémon Então, aproveite Já está no Netflix Bom, além disso Vamos conversar sobre o Kecleon Pois é Pulando para o Pokémon GO Kecleon finalmente chegou No Pokémon GO Pois é Ele já era um meme Entre os jogadores Do Pokémon GO Porque, de fato Ele não foi adicionado Do jogo Desde o lançamento de Hoenn E as outras gerações No caso, regiões Foram aparecendo A Dex Das outras regiões E, consequentemente O Kecleon não aparecia Mas, ontem Depois do dia comunitário Do Chespin Tivemos a presença Do Kecleon E agora foi dito Que vai ser meio raro Encontrar o Pokémon Mas, ele vai estar presente Nos Pokéstops Bem legal, né? O mascote do canal Tendo um espacinho especial Em alguma coisa Isso é importante Isso é importante Não é que o Kecleon não seja Enfim Agora vamos falar Sobre Pokémon Scarlet Violet Pois é Temos um novo evento Rolando em Pokémon Scarlet e Violet Com esse código aqui Você consegue pegar Alguns itens, tá? Esses códigos Você consegue Até o dia 15 de janeiro Então, passa lá E aproveite esse código Em Scarlet e Violet Além disso Lá no Japão Num programa Que se chama Pokédoco No dia 15 de janeiro Teremos uma exibição especial De um vídeo Para celebrar Os mais de mil Pokémon existentes E não está realmente claro O que vai rolar Nessa apresentação Se vai rolar alguma coisa Referente aí Para os jogos Scarlet e Violet Mas, vamos ficar de olho Vamos ficar atentos também E se rolar alguma coisa Trago aqui pra vocês Por fim E não menos importante Eu estou pegando essa notícia Aqui do Pokémon Blast News Do Twitter Apesar que Eu já tinha conhecimento Sobre essa promoção Que ela ia rolar em janeiro Inclusive ela está Bem mais próxima Do que a gente pode imaginar Porém Como está aqui Na Pokémon Blast News Teremos uma promoção Do McDonald's McLunch Feliz Trazendo aí Pokémon Vão ser cartas TCG Também com alguns brindes Aqueles brindes mais Como estão De costume Os últimos lançamentos De brindes de Pokémon No McLunch Feliz Mas teremos um kit Com 15 cartas Tá E eles vão estar Em boosters Dessa promoção E você consegue 4 cartas Por booster Lembrando que Pode ser super aleatório Então você vai precisar Provavelmente comprar Mais que o McLunch Feliz Para completar essa coleção E lembrando que Teremos 5 cartas Dentro dessas 15 cartas Que são holográficas Ok E aí Também teremos Outros conteúdos Dessa promoção O kit completo Contém Uma caixa temática Do Pokémon Um boost Com 4 cartas Uma moeda de papel E um disco Giratório Beleza? Então São esses os itens Eu vou deixar O post da Pokémon Blast News No Twitter Para vocês acompanharem Com mais detalhes E até mesmo as imagens Tá bom? Mas deixo essa prévia aqui Para vocês darem Uma olhadinha Beleza? Não esqueça de passar Na Blast News Para mais informações De Pokémon também Dando uma esticadinha Aqui Das informações Vai na Blast News Também No mais Pessoal Essas são as novidades Espero que vocês tenham gostado Edição Super Express Mas para deixar vocês Antenados Com as novidades Pokémon Que estão rolando Beleza? Forte abraço A gente se vê Logo logo Fui Então Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever Para mais vídeos E também Não esqueça de deixar Aquele seu like Ele me ajuda demais Tchau